Ae pessoal, Goialli, Goiás, indústria de alimentos, pertence ao grupo Laje, que fabrica ketchup, massa de tomate, doce de goiaba, milho enlatado, tem ai os produtos, diversos proteireiros de supermercados ai do estado de Goiás. Tem muitos produtores aqui que tem uns contratos para produzir o milho e o tomate, e a indústria compra e transforma ai em derivados né, seus subprodutos. Lá na frente que ta o letreiro. Ta instalado ai acho que, mais de dez anos. Goialli, Goiás, indústria de alimentos.